A Liga de Emergência e Trauma promoveu o seu 12º simpósio. Este ano, os temas foram relacionados aos traumas causados em acidentes de automóveis e o atendimento inicial no pronto-socorro. Seis palestras enfocaram assuntos como traumas no abdômen, no tórax, na cabeça e choques. Os temas foram abordados por professores da universidade e convidados.